Xp Records Com licença Com licença Quem? Sou eu, baby Eu quem? I'm Bobby Mas isso são horas Desde que seis daqui às doze Baby, baby o quê? Baby, baby o quê? Toma 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 Tom Toma 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 Pepe Toma 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 Xuxa Toma Vê sentar no Pula Pula Toma Eu tava no estúdio com o XP Só saímos lá pras duas Gigiigi Jani Kuzumbulini baby Gigiigi Eu sei que existe algo para tirar essas águas Só que te falta a coragem de vir e pedir Eu não sei de onde vem esse perfume na camisa Nem esse batom então baby cala não grita Não se passa nada acho que foi lá no chapa Eu juro que a palavra adora sinceramente acredita Seram que me viram com uma pita que me tira Eu não tinha taco, Mauro que pagou bebida Se engajar com pinha, buha e tanga e marabudinha Deixa essa tua amiga, se cavar no vácuo, pimpa Não fala, eu já sei qual é a dica Então fica calma, minha pita Relaxa, ranhana, preto ou estinfana Para matar, bunha, majita Sei do que precisas, menina Não é caro, não é papo, não é guita Toma, toma, xidotana, xidotana Que tu nunca foste traída Toma, toma, toma Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Que essa chuva, que essa paparrua, pá, não me baba Porque eu não tomo nada Que essa chuva, que essa paparrua, pá, não me baba Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma você Porque eu não tomo nada Toma, 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 toma O jago encomo, como talima, batoma Vês com toma toma, viram de lá na corner Estavas com Sidonia no carro da Antônia Toma toma o quê? Tu pensas o quê? Faz-me convencer com esse buquê Sabes bem que eu não sou desse tipo Se não tens nada a falar então Sou Etititi, Nitsiki Era suposto voltar já as vinte Já são zero horas, odeio demoras Esqueçaste tão demoras, aqui não é pensão, os Twini Hoje não dormes na cama Se quiser vai queixar no Obama Mas nada, depois não reclama Se não quiseres dormir lá fora na lama Vem com histórias, me dê giratórias Vai gastar samoras, com aquelas duas pitas todas xiladoras Eu e não fana, enganha em manhã Já não sou criança, fica com ninguém, capone em chito sana Agora chega, você não me pega Vem se papo brega, chega, chega, tem carta, a mina na corranza Também vou sair, quero curtir Não vagem pedir, na mina encata, não fama nem uma panza Toma 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 bebé Oh baby toma lá toma 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 bebé Oh baby toma lá toma 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 bebé Oh baby toma lá toma 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 bebé Toma 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 Toute-toute-toute-toute-toute-toute constructions